Eu sou o padre Gilberto da comunidade Canção Nova, sou natural de Macapazinho, interior de Castanhal do Pará. Hoje eu moro na missão aqui de Lavrinhas, interior de São Paulo, sou mestre responsável de missão desta casa, onde chegam os pré-discípulos, aqueles que serão os futuros missionários da Canção Nova. Ser padre dentro da Canção Nova é para mim a concretização do sonho de Deus. Por quê? Porque eu sempre fui engajado na igreja, participante na minha paróquia, na minha comunidade, mas me faltava algo. E este algo, com o tempo, eu identifiquei que era o Carisma Canção Nova, uma forma de ser dentro da igreja para que assim eu seja realizado como Deus quer, plenamente. O sacerdócio entrou na minha vida desde quando eu era muito criança. Minha família conta que desde quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu já falava em ser padre. Mas fui crescendo, crescendo, identificando-me com aquilo que é o chamado de Deus. Lembro-me que quando, lá no interior, quando o padre ia celebrar, eu sempre ficava ali vislumbrando aquele padre, dizendo, será que um dia eu chegarei a essa concretização? E aquilo alimentava dentro de mim este chamado. Até que fui crescendo, me engajando e esse sonho, essa graça de Deus se tornou realidade na minha vida. A Canção Nova entrou na minha vida por meio de uma tia, tia Célia, tão querida tia Célia, que foi para o interior onde eu morava cuidar da minha bisavó. E lá ela levou a sua parabólica para assistir a Canção Nova que ela já assistia. Eu não conheci até então. Comecei a assistir com ela e nisso eu fui me identificando com este jeito de ser, de viver aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a fraternidade. E Deus falou ao meu coração, é neste lugar que eu quero que você me sirva, que você seja meu e que também você seja padre. Então assim que eu conheci a Canção Nova por meio da televisão no ano de 97. Eu lembro do Padre Jonas, das pregações do Padre e também daqueles movimentos que sempre tinham nos acampamentos, né? Porque quando eu vi aquela entrega daqueles missionários dando a vida de maneira integral, porque é isso que me faltava. Eu era de Deus, mas eu tinha momentos na igreja, celebrações, atividades. E depois eu me perguntava, mas e como ser de Deus integralmente, todo o tempo? E aí eu vi aqueles missionários dando a vida, se entregando nas escalas, no trabalho, na fraternidade. E eu me identifiquei com isso e disse, é assim que eu quero viver. O período de seminário foi muito proveitoso. Eu entrei e quando eu entrei eu não fui logo para fazer a filosofia. Mas primeiro eu vivi o pré-discipulado, fiz dois anos de pré-discipulado. Depois vim para o discipulado em Lavrinhas. E depois somente que eu ingressei na filosofia, ano de missão e teologia. Esses anos eles foram muito frutuosos na minha vida. Porque toda a igreja ela orienta que seja dessa forma, né? Tenha a filosofia e tenha a teologia. Por quê? Porque esses anos de estudos, eles nos levam a verificar a grandiosidade que é o dom do sacerdócio. Por isso exige uma grande preparação. Então, junto com o carisma, o jeito de ser Canção Nova, mas aquilo que a igreja orienta para a nossa formação, é que nos garante essa preparação para chegarmos à nossa ordenação. Então foram anos frutuosos de intenso estudo, fraternidade, doação de vida, de espera. Porque a gente sofre esperando, mas é uma espera sabendo que está sendo edificado aquilo que Deus vai construir na nossa vida para sempre. Eu dei o meu sim para poder estar aqui, para poder gastar-me inteiramente, mas o meu sim é sustentado pelo sim de tantas pessoas. E o sócio evangelizador é este também que dá o sim junto comigo, junto conosco. Por isso que todos esses anos de preparação, de seminário, o meu ingresso mesmo na Canção Nova foi pela providência. Aqui nós vivemos da providência de Deus. Então, quando eu me decidi fazer o caminho vocacional, eu não tinha condições nenhuma materialmente falando. E Deus providenciou. Lembro que a minha tia Célia, que também foi meio para que eu conhecesse a Canção Nova, ela fez um convite num café da manhã de Páscoa. Quem queria ser meu padrinho e minha madrinha para me ajudar nas viagens do meu vocacional? E ali, muitos levantaram a mão e me ajudaram e me ajudam até hoje. E ajudam a Canção Nova. São sócios da Canção Nova. O sócio evangelizador da Canção Nova é este que mantém essa obra juntamente conosco. Então, a você, nosso sócio evangelizador, Deus abençoe, Deus lhe pague. Porque você sustenta a nossa vocação com a sua ajuda material e também com a sua ajuda de oração por esta obra. Por isso, nunca deixe de ajudar a Canção Nova. E muito obrigado. E Deus lhe pague por toda a ajuda.